Pela estrada fora eu fume sozinha, é parecido se para vovózinha A estrada é longa e o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto Pela estrada fora eu fume sozinha, mas tudo é de mal e suas amiguinhas O do cabelo é longa, o caminho é um deserto, mas tudo é da minha filha Pela estrada fora eu fume sozinha, é parecido se para vovózinha